Pequenas mãos que ajudam a construir o futuro, um futuro cheio de tecnologia. Estamos na sala de robótica do Centro Educacional José Alves, a escola de ensino fundamental do SESC. Aqui desde as primeiras séries, os alunos são apresentados às novas tecnologias. Aprendem noções de robótica, computação, eletrônica, mecânica e programação. Os resultados são pequenos e inovadores projetos. Primeiro vai ter o nosso sensor de umidade de solo, que vai detectar se o solo está úmido ou não. Depois ele vai enviar a informação para a Arduino Uno, que é essa placa de controle aqui. Depois a Arduino Uno vai interpretar essa informação. Foram os próprios alunos que desenvolveram o projeto de criação de carrinhos cabeados. Aqui temos o carro de controle cabeado. Aqui temos duas chaves gangorras. Uma bateria 9 volts. Aqui temos os jumpers, que são os cabos. Temos os dois motores do carro. Também foram eles que criaram uma lixeira automatizada. Quando a gente aproxima nossa pele, o sensor ultrassônico vai enviar para a Arduino Uno, que serve como cérebro, para abrir e fechar a tampa da lixeira. Toda essa tecnologia foi implantada no SESC através de uma parceria com a startup Tron Robótica Educativa, que permite às escolas ensinarem na grade curricular conteúdos sobre o universo da tecnologia. Tron nos dá a liberdade de fazer a junção da nossa proposta pedagógica, que é o próprio aluno criando, que é a educação make, fazer com as próprias mãos. Eles aprendem um pouco de física, um pouco de química, um pouco de matemática. Então eles aprendem de um pouco tudo aqui dentro da robótica. É um projeto inovador e completo, que inclui os materiais, os livros, todo o material necessário para o desenvolvimento dos projetos. A gente resolveu organizar um conjunto de estudos e criou uma metodologia que organiza a inserção de tecnologia dentro do currículo das escolas, com o objetivo de preparar, criar uma cultura digital para que as crianças e os jovens se preparem para o presente e para o futuro, que é cada vez mais tecnológico. Gildário Lima foi o criador do projeto. Do trabalho com os alunos surgem ideias inovadoras que em breve vão se tornar produtos. Tecnologia que vai permitir, por exemplo, aos surdos interagirem com a música. Esse projeto surgiu numa escola que tinha método Tron no interior do Ceará, da qual uma aluna que fazia parte do projeto era surda. Nós lançamos no Rock in Rio com o Whindersson e de lá para cá a gente melhorou e esse ano a gente vai levar 20 pessoas surdas para o Rock in Rio. Na Startup Tron, os projetos inovadores não param de chegar. Esse é o protótipo de um equipamento que pode ajudar cegos a encontrarem produtos e serviços em vários estabelecimentos. Onde o deficiente colocaria no rosto e através de câmeras ele faria o mapeamento do ambiente para o deficiente e através de áudio ele traduziria o mundo real para o deficiente físico. Um dos apoiadores da Tron é o humorista piauiense o Whindersson Nunes. Até o final do ano, mais de 130 escolas do país vão implantar o programa de robótica da Startup. O projeto também deve chegar a outros países. Vamos com a manchete do Marca. O Marca fala em sondagens feitas pelo PT que apuraram um tipo de eleitor. Olha aí, Ari! PT, o Partido dos Trabalhadores, capta em pesquisas eleitorado que vincula Silvio ao candidato de Lula. Como o candidato de Lula. A vinda do presidente Lula reforçará. Fábio Novo é o nome. Então, França. Então, Amadeu, eu conversei com o presidente do PT, o ex-deputado João de Deus, e ele sinalizou para esse item curioso em pesquisas, que tem apontado que uma parcela do eleitorado de Teresina ainda não reconhece quem é o candidato, de fato, o pré-candidato do presidente Lula na capital. Alguns consideram, inclusive, que Silvio Mendes é esse pré-candidato de Lula. Tem em cartela o que o João de Deus sinalizou e qual a estratégia que o PT pretende adotar. Olha aí, Ari! O presidente Lula, que estará aqui em Teresina nesta sexta-feira, dia 21, vai vir aqui, acredito que na campanha, e gravar com o Fábio, porque as capitais são prioridade número um, e Teresina é onde o PT tem o melhor desempenho. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que acredita que o candidato do Rafael e Lula é o nosso adversário principal. É impressionante isso, porque nem todo mundo se liga por política como nós. Não sabe onde está cada peça de tabuleiro. De forma que, para muita gente, a ficha vai cair quando tiver faltando 15 dias para a eleição. E é isso que o PT vai fazer, vai vincular ainda mais a imagem de Fábio Novo, a imagem do presidente Lula. Então, essa vinda dele, nesta semana, a previsão sexta-feira, dia 21, é uma vinda administrativa para tratar da caravana federativa. Há, claro, ali a expectativa do PT que haja um espaço, um momento também para atender os pré-candidatos dos principais municípios do PT no Piauí. Mas, depois dessa vinda do presidente Lula, agora, em junho, o PT já trabalha com a expectativa de uma nova visita do presidente, já durante a campanha, para reforçar esse apoio a Fábio Novo. E vai ter, sim, vídeo dele falando, esse é o meu candidato à prefeitura de Terezina, para que esse eleitorado, que ainda não reconhece Fábio Novo como pré-candidato de Lula, passe a conhecê-lo. Por que se dá esse fato que o João de Deus considerou impressionante, Ari? Eleitores que vinculam Silvio a Lula e Rafael. Porque, sempre que pode, Silvio Mendes diz que, quando Lula era presidente, ele, prefeito, inauguraram juntos o HUT, que ele tem um bom relacionamento.